Pegamos estrada rumo à Arena Pernambuco. Diferentemente de quase todas as arenas brasileiras que vão sediar a Copa do Mundo FIFA 2014, a Arena Pernambuco não fica na capital Recife. Fica em São Lourenço da Mata, município vizinho. Saindo do centro do Recife, são cerca de 19 quilômetros até a Arena Pernambuco. Pelo caminho, muitas placas de sinalização e tudo muito claro para quem não conhece a cidade. Mas para não perder o costume ainda no Recife, trânsito pelo caminho. Nos dias de jogos isso não deve acontecer, por ser ponto facultativo para o comércio na cidade. Minutos depois, finalmente na Arena Pernambuco, praticamente pronta para receber os cinco jogos da Copa do Mundo. Inaugurada no dia 22 de maio de 2013, a Arena já foi palco de Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Brasileirão da Série A, da Série B, Copa Sul-Americana, Copa das Confederações e agora Copa do Mundo. A Arena, que custou 532 milhões e 600 mil reais, possui 46 mil lugares. E a expectativa é de lotação em todos os cinco jogos do Mundial. Afinal, todos os ingressos de Recife já foram vendidos. Itália e Alemanha são apenas duas das grandes seleções que vão passar por aqui. Em posse da FIFA, desde o dia 22 de maio, arrumação apenas de detalhes, de iluminação, cercas e outras pequenas coisas. Obras pelos arredores? Nenhuma. Como hoje não é dia de jogo, aqui na Arena Pernambuco conseguimos chegar com muita tranquilidade aqui, até a porta da Arena. Mas nos dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, o torcedor não vai conseguir chegar tão perto de carro. Ele terá as opções de metrô e alguns estacionamentos a alguns quilômetros de distância da Arena Pernambuco. O estacionamento consta de 4.700 vagas, mas que não poderão ser utilizadas pelo torcedor. Vagas no estádio apenas para imprensa credenciada. Ao torcedor, algumas opções para chegar até o estádio. A mais indicada é o metrô. Descendo na estação Cosme Damião, que fica a cerca de 2,5 km da Arena, que, com menos de uma semana para a Copa do Mundo ainda, passa por ajustes, o torcedor pode pegar um ônibus gratuitamente na estação do metrô e desce na porta da Arena. Quem prefere ir de táxi, o local mais longe que o transporte pode chegar é o Tipe. De lá, é preciso pegar o metrô para a estação Cosme Damião e fazer o mesmo trajeto. As outras opções são para quem não quer utilizar o metrô nem o táxi. Quem prefere ir de carro, pode deixar o veículo no estacionamento Parque Tel, que fica a cerca de 3 km da Arena, além do Shopping Rio Mar e do Parque de Exposições do Cordeiro. Todas essas opções com pagamento do estacionamento e também do ônibus, que vão deixar os torcedores na porta da Arena. Tudo pronto, ajustes pequenos a serem feitos e inúmeras opções de transporte até os jogos. Pernambuco está pronto, que venha a Copa do Mundo FIFA 2014.